Na madrugada de hoje, mais uma moradora de rua foi queimada enquanto dormia em Linhares, no Espírito Santo. Ações violentas e assassinatos de pessoas que vivem nessa situação também ocorreram nos últimos dias no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul. Para discutir a violência contra a população de rua e avaliar as políticas públicas de combate a essa prática criminosa, representantes do governo e da sociedade civil se reuniram hoje em Brasília. Veja na reportagem de Priscila Machado. Não ter onde morar. Viver nas ruas em condições sub-humanas. Com 28 anos, esta mulher de Brasília está nessa situação desde os sete. Saiu de casa após sofrer violência sexual. Hoje é viciada em crack. É muito difícil viver nessa vida que eu vivo. Eu queria ter minha casa mesmo. Quem vive nas ruas fica ainda mais vulnerável a situações de violência. Em 2011, foram 142 mortes em todo o país, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. No último fim de semana, dois moradores de rua dormiam quando foram mortos a tiros no Distrito Federal. Há cerca de um mês, outro crime violento também nas ruas da capital. Um comerciante contratou um grupo de jovens para atear fogo em dois homens. Uma das vítimas morreu e a outra continua internada em estado grave. Hoje em Brasília, um comitê intersetorial, que tem a participação da sociedade civil e do governo federal, discutiu ações para combater a violência contra moradores de rua. Não é tirar, mas é garantir. Essa população há muito tempo não é garantida. Primeiro, que sejam capacitados policiais civis, militares, guardas municipais a não agressão a essa população. Segunda, políticas. Assistência, saúde, trabalho, educação, esporte, cultura. Que sejam criados os centros POPs, os centros de direitos humanos. Nós temos um centro nacional, mas que tenha também sido criado nas cidades e nos estados. Para colocar em prática programas sociais direcionados à população de rua, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos disse que é preciso um maior empenho de estados e municípios. Segundo a ministra Maria do Rosário, para combater práticas criminosas contra essa população, também é necessária a criação de delegacias especializadas para atendimento. Meu pedido aos governadores, através do Comitê Nacional sobre Direitos da População de Rua, é que nós tenhamos em cada estado da federação, pelo menos nas grandes cidades, uma delegacia que se responsabilize por este atendimento. Não existem dados recentes sobre a população de rua no Brasil. Os últimos números são de 2008. Uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social registrou mais de 30 mil adultos em 71 municípios vivendo nesta situação. E para tentar solucionar esse problema de estatística, o governo federal quer traçar um mapa. Como medida imediata, nós estamos produzindo neste ano toda uma contagem da população de rua, uma abordagem social da população de rua, toda a busca ativa para tratamento daqueles que precisam, que as prefeituras e os governos estaduais precisam estar à frente disso também. Há situação do alcoolismo, muitas vezes, mas a maioria dessas pessoas acabou nas ruas por condição de pobreza. Políticas públicas que serão necessárias para ajudar a melhorar vidas, como a da moradora de rua, que você viu no começo desta reportagem. Uma casa para mim morar e sair das drogas e ter um lar para mim morar, ter um serviço para mim trabalhar.